Vigilante é preso depois de tentar matar homem e ameaçar pessoas. Tudo isso aconteceu em pleno centro da capital. Mônica Novaes volta à tela do Cidade Alerta, ela que está lá com a polícia inclusive, e vai trazer todos os detalhes dessa história. Mônica, contigo. Branquinho, o Selmar Pereira da Silva, ele foi preso e confessou esse crime. E sabe o que é pior? Ele já tem uma condenação por homicídio há quatro anos e nas mesmas circunstâncias, viu? Hoje, ele teria tentado assassinar um morador de rua, ele chegou a disparar um tiro com uma espingarda de pressão que atravessou, né? Entrou pela boca, atravessou a garganta, essa pessoa está internada, deveria passar por uma cirurgia, a gente ainda vai tentar atualizar esse estado de saúde, mas não corre mais o risco de morrer. Eu converso agora com o aspirante Frazão, muito boa noite, aspirante, obrigada pela presença do senhor aqui. Como foi essa ação e o que ele justificou para esse crime? Boa noite. Hoje pela manhã, houve uma tentativa de homicídio no setor leste universitário, próximo ao terminal da Praça da Bíblia. E a polícia militar, preocupada em dar uma resposta rápida a esse crime, o 38º batalhão, através da equipe do tático, conseguiu efetuar a prisão do autor, hoje ainda poucas horas após o crime. Ele confessou? Sim, ele falou para a equipe que tinha realmente feito, cometido esse crime, ele disparou contra a boca desse morador de rua e aí foi efetuado. Então, diante disso, foi dada a voz de prisão e conduzida à cidade de Fragantes. Na casa dele, o que é a polícia? Na casa dele foi encontrado a arma do crime, ou seja, a espingarda de ar comprimido, foi encontrado algema, foi encontrado spray de gás de pimenta, foi encontrado um facão também, e que tudo indica é um indivíduo que é acostumado a esse tipo de crime, né? Ele não tem nenhuma sensibilidade com relação a isso, porque ambos os crimes dele foram cometidos contra moradores de rua. Esse outro crime, né, esse homicídio praticado por ele, hoje foi uma tentativa, foi em 2018, foi em circunstâncias parecidas também, ele foi próximo dos lugares onde ele faz a vigilância? Isso. O autor, ele tem por hábito trabalhar ali próximo ao terminal da Praça da Bíblia, realizando seguranças, né? Na cabeça dele, ele realiza segurança. Então, ele sempre fica incomodado com a presença de moradores de rua. Em 2018, ele executou, né, um morador de rua, utilizando uma arma branca, próximo ali ao mesmo terminal. Ele, hoje, o autor, ele tá na incondicional, né, respondendo em liberdade por um crime da mesma natureza, ou seja, né, crime de homicídio. Não aproveitou essa segunda chance, pelo contrário, aproveitou pra praticar o novo... Sim, aí, na manhã dessa manhã, então, ele teve, foi atrás do morador de rua, houve ali uma discussão, e nessa discussão, ele desferiu um tiro na boca desse morador de rua, e o disparo alojou ali na região do... do pescoço. O que nos indica que ele realmente quis, né, matar esse indivíduo. Parabéns pelo trabalho, então, da equipe, que rapidamente, né, Branquinho, localizou esse suspeito na casa dele, ele acabou confessando, e é uma coisa muito grave, né, se ele já tinha praticado um crime semelhante, acabou sendo beneficiado aí com a liberdade, voltou a praticar, que agora ele responda aí em regime fechado, Branquinho. Pois é, o cara já tinha um BO pesado, né, um, dois, um aí, o homicídio, e agora entrou em mais essa aí, parabenize a equipe policial. Valeu, Mônica, brigadão.